Esse é o Ancaps, e nós vamos falar agora da mensagem vazada pelo embaixador chinês no Brasil expondo a vergonhosa submissão dos brasileiros do governo Lula pedindo ajuda ao governo chinês para ajudar a Argentina. Vamos entender isso daí? Mas que coisa vergonhosa, que tipo de política pequena que esse pessoal está fazendo de se baixar para a China pedindo empréstimo para a Argentina. Olha só que absurdo isso. Essa notícia foi sugerida por eles estão levando os hobbits para Isengard e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o embaixador da China em Brasília, o Zhou Qinqiao, vazou sem querer, ou talvez de propósito, a gente não sabe, vazou numa rede social dele a seguinte imagem. Olha só. A imagem seria um pedido que ele acabou recebendo ontem. Ontem aqui, isso aqui tudo aconteceu na sexta-feira, dia 28. Portanto, essa mensagem teria sido na quinta-feira, dia 27. E a mensagem que ele recebeu foi a seguinte. Ele não fala de quem que ele recebeu a mensagem. Mas olha só qual é a mensagem. Estimado embaixador, acabo de me comunicar com o presidente da Argentina. Disse que as conversas estão evoluindo. A preocupação do presidente Fernandes é com o prazo. Necessitariam de uma solução até amanhã, pois tem que fazer o pagamento ao FMI na segunda-feira. Sei que a diferença de horário não ajuda, mas o que a China puder fazer será muito apreciado. Olha, a mensagem está em português, o que significa que foi alguém do governo Lula. Quem do governo Lula que está cuidando disso? Imagina-se que não seja o próprio Lula, muito embora esse pessoal aí deve certamente estar agindo em interesse do Lula. Imagina-se que seja alguém do Ministério das Relações Exteriores, o Celso Amorim, o Mauro não sei das quantas, que é o líder do Itamaraty. Enfim, a gente não sabe. Não tem o nome da pessoa que fez a mensagem. Mas a mensagem é absurda. Uma coisa que parece dívida de butiquim sendo resolvida aqui. O fato é que a Argentina, de fato, tem uma parcela da dívida dela de 2,7 bilhões de dólares que ela precisa quitar até essa segunda-feira agora, dia 31 de julho. E tem mais uma parcela de 800 milhões que tem que pagar até terça-feira, dia 1º de agosto. Pois é, meu amigo, caloteiro não tem vida fácil não. No final das contas, acaba tendo esse tipo de problema, de um monte de parcela vencendo uma em cima da outra. E o problema da Argentina é o seguinte, se ela não pagar essas parcelas, ela para de receber o dinheiro do FMI. O FMI está ajudando a Argentina. Isso já é com o dinheiro que a Argentina está recebendo do FMI. Ela tem que pagar algumas parcelas e nem para isso tem dinheiro para pagar. Então, a situação é absurda. E, bom, tem um lado positivo nessa notícia. Qual é o lado positivo dessa notícia? É que o governo Lula, pelo menos até aqui, não está ajudando diretamente a Argentina. Isso é uma coisa que, certamente, o Lula quer fazer. Certamente, ele tem intenção de ajudar a Argentina. Mas as travas institucionais brasileiras, os limites que ele pode fazer de gasto para isso daqui, 2,7 bilhões de dólares não é pouco dinheiro, é um dinheiro razoável. Então, isso impede que o Brasil mande esse dinheiro para a Argentina de grátis, sem nada. Então, a boa notícia aqui é a seguinte, o governo Lula não está mandando dinheiro diretamente para a Argentina, mas ele está fazendo tudo o que pode para conseguir um empréstimo na China para ajudar a Argentina. Por que isso? Por que a Argentina não pode falar diretamente com a China? E esse é o motivo da preocupação. Qual é a outra perna dessa negociação? Porque, como eu estou falando para vocês, quando o Lula subiu ao poder, eu avisei para todo mundo. Aliás, antes da eleição, eu já avisei para todo mundo. O Lula vai chegar no poder e a primeira coisa que ele vai querer fazer é ajudar os coleguinhas da América Latina dando dinheiro para todo mundo. E ele está fazendo isso. O BNDES vai financiar o gasoduto da Argentina, já estão falando em mandar mais dinheiro para a Venezuela, e não sei o que é lá, e não sei o que é lá. O Lula só não começou essa festa toda porque ele está enrolado ainda com o teto de gastos. O teto de gastos vale esse ano. Ano que vem, meu amigo, não tem teto de gastos mais não, lembra? Passou o tal do arcabouço fiscal que, se por acaso o governo gastar mais do que pode, ele só tem que pedir desculpa, falar que foi mal aí e não pega nada para ele. Então, ano que vem, ele vai poder gastar à vontade. Só que a Argentina tem um problema. A Argentina tem eleição este ano. Então, essa questão do ano que vem resolve para a Bolívia, resolve para a Venezuela, resolve para a Cuba, resolve para a galerinha toda da América Latina que o Lula vai jorrar dinheiro para esse pessoal ano que vem, mas para a Argentina não resolve. Então, o que o Lula está fazendo aqui? Ele está tentando conseguir esse dinheiro emprestado com a China. E a grande questão é qual é o papel do Brasil aqui? Porque, para para pensar, por que precisaria essa mensagem aqui ser dita em português aqui no Brasil? O pessoal da Argentina tem tradutores também de chinês para espanhol também. Eles poderiam falar diretamente com a China da mesma forma. Qual que é o meu temor nessa história aqui? O meu temor nessa história aqui é que o Lula esteja entrando de avalista nessa brincadeira. O Lula, por Lula, entenda, o governo brasileiro, todos nós, eu, você, todo mundo, a gente esteja entrando de avalista nessa coisa aqui. Avalista, você sabe, é uma coisa que fiador é aquele cara que se o caloteiro não pagar, o fiador se ferra. O fiador tem que pagar a dívida. Então, eu não sei o que está dizendo aqui é só um cara querendo apressar a China para liberar dinheiro, porque não sei o que é lá, não sei o que é lá, não sei o que é lá, mas a insinuação que tem aqui, o fato de ser um brasileiro fazendo isso, certamente dentro do governo Lula, pode indicar exatamente esse tipo de transação triangular. Então, de novo, eu não sei se é isso, mas é perfeitamente fácil imaginar que exista essa negociação. O Lula vir para o Alberto Fernandes e para a China e fala o seguinte, olha só, esse ano tem o teto de gastos, eu não posso emprestar esse dinheiro para a Argentina agora, senão me ferro aqui. Então, o que eu vou fazer? Ano que vem não tem mais teto de gastos, a gente acabou com essa porcaria. Ano que vem já começa o arcabouço fiscal, que é o festa geral, pode gastar à vontade. Então, o que eles prometeram para a China? China, empresta para a Argentina, a gente vai ficar como fiador. A gente não vai pagar, eles sabem que a gente não vai pagar, a gente não tem como pagar. A gente não está quebrada, né? Então, mas a gente vai ficar como fiador, então, mas um fiador informal, porque da mesma forma, o Lula não pode fazer um acordo de fiança formal agora, porque daria no mesmo problema, né? Então, o Brasil está se comprometendo a um acordo, algum outro acordo, alguma outra coisa, para garantir que, na verdade, quem vai arcar com esses 2,7 trilhões aqui, bilhões aqui, e mais 800 milhões até terça-feira, coisa e tal, vai acabar sendo, sabe quem? Você, eu, a gente aqui no Brasil, né? Pois é, elegeram esse cara para a presidência do Brasil. Eu ainda não consigo entender como foram capazes de fazer isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.